Seu capizade... Ô, negão, pelo amor de Deus, ô miséria! Rapaz, olha, se ser otário for tendência, eu tô lançando moda porque tudo é eu nessa casa, negão! Ô, miséria! Ô, meu pai, tudo é eu! Você tá direito, traxa? É o termo, Zé, né? Sabe o que é isso em minhas mãos, cunhada? Um livro, né? Não. É uma infeliz consequência da vida. Rapaz, mas parece um livro, né? Como é que pode? É o livro do Dr. Herrmann. He-man? Herrmann. Herrmann. O hipnólogo que alugava uma das nossas salas no CCC. Sabe o que significa isso? É quando duas pessoas andam de frente de frente pra outra. Aí esse hipnólogo fica com um relógio assim na cabeça, fazendo pra um lado e pro outro, balançando. O abastado fica feito barata-tonta, até dormindo assim. Não é isso aí, né? Ei, silêncio aí vocês dois, cara. Hoje é dia de folga, hoje é dia de descanso. Deixa eu repousar um pouquinho em silêncio, pelo menos uma vez na vida. Ô miserável, uma miséria dessa não faz nada. O dia todo eu fico reclamando. Você não tá vendo que eu tô dando aula pra Sotaro? Esse Sotaro não sabe o que é negócio de hipopotização. Eu tô estudando hipnose pra ele. Tu, Vardinho, o maior analfabeto do Brasil, tá ensinando nosso doutor, nosso médico. Tu é um cara que não tem nenhum supletivo, Jumento? Deixa de conversar besteira. Tu não sabe que ele perdeu o IOF? IOF? O que é isso? É o Certificado de Registro de Medicina. IOF. Meu Deus, isso não importa. Ele perdeu. Eu tô dizendo que esse livro é do nosso único inquilino. Aliás, era o nosso único inquilino. E vocês não imaginam o porquê, não é? É porque ele deve estar praticando o desapego, entendeu? Ele tá desapegando das coisas. Ele praticou o desapego do nosso centro comercial compartilhado e alugou uma sala no andar de cima por causa de vocês. Oh, ué, mas tenha calma. Segura é moça. Segura é moção. Nós estamos no mesmo barquinho. O importante é a gente ter, negão, uma coisa pra solucionar o problema. Vamos resolver esse problema? Sim. Ele saiu muito chateado daqui, sabe por quê? Ele ouviu vocês dois conversando, dizendo que o que ele faz, qualquer um pode fazer. E eu tô errado? Sabe que alguém olhar pra tua cara, te dar uma voz de comando e você obedecer contra a sua vontade? Ei, eu sei o que é isso. O quê? Casamento. Ai, meu Deus. Casa, é óbvio. Isso é controle da mente. Ah, é? Eu já estou sem cliente. Agora, assim, o único dinheiro que entrava aqui, eu estou arruinado. Oxi, não era tu, Maralberto, que dizia que praticava a tal da regressão? É. E o que é que tem? O que é que tem? Que isso aí eu já pratico, que isso é conversa fiada. Toda vez que eu junto meus dinheirinhos, pago minhas contas tudinho, é uma regressão, eu volto pro zero. Regressão é uma técnica que se usa pras pessoas voltarem ao passado e tentar consertar um trauma na vida. Tem até quem consegue chegar até o útero materno, vê lá. Ô, velho, tá aí? É, eu queria voltar ao útero. A pessoa, se eu voltasse o útero de mamãe, a mamãe ia estar com a barriga tão grande igual aquela grávida de tal bater. Ai, gente, olha aqui. A corrente de cientistas que afirma até que tem pessoas que conseguem acessar vidas passadas. Passado fico eu, meu amigo, quando eu abro a minha carteira. Liso de peia, principalmente trabalhando nessa família falida, lisa, que eu nunca vi uma família tão quebrada. Olha aqui, devolve esse livro pro Dr. Herman, que eu vou ver se eu consigo encontrar algum inquilino pro nosso centro comercial. Que daqui a pouco ele vai estar falindo, seus imprestáveis. Ô, velho, eu não vou muito com a cara desse cara, velho. Ele é muito mandado, ele só quer ser o pai dos outros. Esse cara é complicado. Hipnose, manual de regressão. Ô, Vadinho, não cai nem sem uma furada, meu amigo. E aí, tu já imaginou se isso funcionasse mesmo, essa tal de hipnose? O cara mentalizar um jumento e o jumento vai e entra pela porta. E faz nem isso. E aí, hermanos, firmeza? É o Aramel, é? É não, é a Gisele Bito, tá vendo não? Cagada e cuspida. Ô, velho, você é que é um jumento burro e ignorante, você. Ninguém é assim, perguntou besteira, leva rasteira. Logo no meu horário de almoço, deixa eu ficar em paz descansando. Meu Deus do céu. Se liga, hein. Não sou Gisele Bito, não, mano. Mas aí, nós tem as manhas. Se liga só. Aqui. Aê. Ah, falei, né, mano? O que tá rolando aí? Fala pra mim. O que tá rolando é que o doutor Rimen, né, ele não está mais com a gente. Ele foi pro andar de cima. Mano do céu. Ele morreu, foi? Ele morreu, miserável. Ele foi pro outro andar. Ele tava no andar mais abaixo, foi pro outro andar. Na outra sala lá, não sei o que ser. E aí, ele esqueceu esse livro aqui de hipnose. Inclusive, José Bisson vai devolver lá pra ele. Vai entregar lá, José Bisson. Ladinho, nem que tu entre na minha mente com essa regressão. Eu saio do meu horário de almoço. Meu Deus do céu, fala em almoço e comida. Uma praga dessa que passa o dia comendo nos batidores. Aí, na hora de gravar, fala em comida de novo. É o miserável. Come por nós tudinho. Ah, prejuízo que essa miséria dá pra esse programa. Mas eu acabei de ter foi uma ideia. Uma ideia? Uma ideia? Vixe, vindo de tu, a catinha tá começando a subir aqui. Entrou. A ideia que eu tenho é o seguinte. O que foi? O doutor Riman faz suas consultas, não faz? Tu sabe quanto ele cobra na consulta dele? Quinhentos reais. Quinhentos é quinhentos. Quinhentos reais é quinhentos reais o negócio, tem que respeitar. Quinhentos é quinhentos. Capitou? Eu captei. Nós? Eu captei, que eu nunca vou poder me consultar com esse doutor Riman aí. Quinhentos conto? Tô fora. Errou, miserável. Já sei, mano. Se ele cobra quinhentos reais em cada consulta, mano, ele então é um cara rico. Acertou, miserável! Pra confiar, deixa muita coragem de confiar em Aramel.